Você vai conhecer agora um projeto aplicado pelo governo estadual que premiou diversas escolas este ano, já em sua primeira edição. É o Estudantes de Atitude. Confira na reportagem da Janda Nayara. Animação é o que não falta nessa turma. A energia que sobra foi usada para transformar o ambiente e que eles passam grande parte do tempo, a escola. O objetivo do projeto Estudantes de Atitude é estimular a cidadania e a participação social dos jovens. E ele foi alcançado com sucesso. A escola conseguiu executar um desafio com muita qualidade num período muito curto de tempo. Foram 95 mil reais em prêmios para as 10 escolas finalistas do projeto. O grande vencedor, o Colégio Moisés Pereira Peixoto de Anicuns, levou 30 mil reais, além de uma viagem dos alunos para Caldas Novas. Essa edição contou com a participação de 105 escolas públicas estaduais de 25 municípios goianos, 103 do ensino regular e duas do sistema socioeducativo. Foram mais de 5.300 alunos que, literalmente, colocaram a mão na massa para promover uma mudança estrutural e comportamental no ambiente escolar. O modelo de game só estimulou o clima de competição saudável. Tudo chão, o que é que você for na paz? Ei, alunos, o que é que você quer? Voltar para todo mundo quem a gente é. Se a gente tem uma situação onde ele precisa se provar através da competição, a gente já tem parte do engajamento. E se durante o processo você mostrar para ele que, além desse engajamento, dessa competitividade, ele vai ser responsável pelas ações que ele desenvolve, ele vai ser protagonista, ele vai se empenhar. Além da premiação em dinheiro, as escolas ganharam biblioteca, canteiro, horta, jardim, quadra, banheiro, sala de informática e outras revitalizações escolhidas e executadas pelos alunos. Temos alunos que realmente estão se sentindo pertencentes à escola. O prêmio é muito importante, sim, porque nós já temos uma destinação certa para ele. Mas esse sentimento de trazer os nossos alunos para participar mesmo dos projetos, participar da escola, vale muito a pena. Não é o estudante fazer o papel do Estado. Não é. É o estudante nos ajudar cada vez mais a acompanhar e fiscalizar a parte que o Estado tem de desenvolvimento dentro dessas escolas. Foram meses de trabalho que proporcionaram, além dos resultados físicos, a união e a consciência da comunidade escolar. A gente viu que valia a pena e que a gente podia fazer muito mais se a gente estivesse junto. Então foi incrível as mudanças que aconteceram na escola e foi incrível. Tem muitos alunos que não pensam, né, que depois a gente, às vezes nossos filhos vão participar, vão estudar nessa escola. E se a gente cuidar como se fosse a nossa casa, como se fosse para a gente, eu acho que seria melhor. E eu acho que depois desse projeto os alunos mesmo vão aprender a cuidar daqui como se fosse a nossa casa. Mas o trabalho começou lá atrás. Foram diversas etapas para chegar nesse resultado que dá gosto de ver. O lançamento do projeto aconteceu em setembro. Escolhidos pelas escolas, os professores representantes de cada unidade passaram por um curso de capacitação. O primeiro passo para solucionar um problema é identificá-lo. E foi por onde os alunos começaram. Eles se transformaram em fiscais. Por meio de uma auditoria cívica, identificaram problemas como banheiro estragado, fiação exposta, biblioteca desorganizada ou falta de um espaço agradável para a socialização. Como ferramenta, eles usaram um aplicativo elaborado pela CGE, que mostra as perguntas a serem respondidas. Qual o estado de conservação das telas e fechamento dos ralos na cozinha? Opsal. Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Não há telas e fechamento dos ralos. Não há ralos na cozinha. Teve todo um trabalho em equipe envolvido na hora de tomar decisões. Regular ou bom? Regular. Falei que a voz do bom valor é de Deus. Problemas identificados. Foi hora de apresentar o relatório para toda a escola e propor soluções. A expectativa da controladoria é fazer com que se crie uma cultura da participação e principalmente da fiscalização cidadã. Não há um ambiente melhor para se fazer isso do que a escola. Enquanto as crianças ainda estão num processo de formação e podem passar por experiências realmente transformadoras, que levem cada uma delas a ter uma postura diferenciada em relação ao trato com o dinheiro público, ao cuidado com o dinheiro público, que é um problema muito grande no nosso país. E assim foram surgindo as primeiras transformações. Placas sinalizavam que mudanças estavam a caminho e que ali tinham estudantes de atitude. O canteiro que hoje enfeita a entrada da escola também não existia. Os alunos realmente entenderam o projeto, abraçaram o projeto e entraram em todas as dependências da escola, fizeram apontamentos, descobriram problemas que nós não tínhamos visto ainda. O envolvimento dos alunos surpreendeu a Secretaria de Educação, parceira no projeto. Nós temos percebido que as escolas envolvidas têm batido todas as metas que estão propostas no projeto. E isso para a gente é bastante gratificante, já que o projeto desenvolve temas tão importantes para serem trabalhados nessa idade. E quer exercício maior de cidadania do que cuidar do meio ambiente? No decorrer do projeto, os alunos receberam uma tarefa especial, recolher óleo de cozinha usado para o programa Olho no Óleo da Saneago. E eles superaram a meta. Cada escola tinha que separar pelo menos 100 litros de óleo usado. Mas no final das contas, foram 14.500 litros de óleo transformados em biodiesel, escapando do descarte irregular e da contaminação do meio ambiente. Esse óleo, quando ele vai indevidamente para a rede de esgoto, ele pode causar obstruções nas redes e ocorrem os extravasamentos de esgoto nas ruas. Então, isso é um problema de poluição ambiental. Então, é muito importante essa conscientização, porque diminui muito os problemas operacionais e, principalmente, o risco de poluição ambiental. No game da cidadania, esses jovens fiscais despertaram a consciência crítica para pequenos atos de corrupção, que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia das pessoas. O sucesso foi tanto que as ações chamaram a atenção de organizações que lutam por um mundo mais justo e sem corrupção. É um projeto de cidadania, de formação de cidadania. E nada mais importante para a luta contra a corrupção no longo prazo e sustentável do que criar cidadania. Criar estudantes de atitude que sabem o valor, o papel do cidadão para tomar conta do que é seu. O governador Ronaldo Caiado também quis conferir de perto as transformações. Ele visitou o Colégio Estadual Presidente Arthur Costa e Silva, que ficou em segundo lugar na competição. Eles fizeram de um terreno abandonado no fundo da escola um espaço de convivência com jardim, horta e uma quadra de areia. O jovem vai ser formado para poder ter consciência de que o que é público é propriedade dele. Então isso aqui é fundamental que a gente possa transmitir nas nossas escolas e dando a eles uma outra ferramenta, que é essa ferramenta chamada estudante de atitude. A edição 2020 do projeto já está com pré-inscrições abertas através do site Estudantes de Atitude. Ele será ampliado. A expectativa é de que dessa vez, 300 escolas participem da Gincana. As marcas do projeto ficaram gravadas nesses alunos, seja no aprendizado conquistado ou na história dessas escolas. Quando a gente entrou nesse projeto, muitas das pessoas não acreditavam que a gente ia conseguir, não pensavam que isso ia render, não pensavam que isso ia valer a pena. Então para quem pegou isso mesmo, agarrou esse projeto com amor mesmo, a gente conseguiu, porque o tempo foi muito curto para a gente conseguir, mas a gente conseguiu. É uma coisa que me deixa muito feliz por ter feito parte desse projeto e deixar um pouco de mim aqui na escola, a escola que tanto me ajudou. Eu amo bastante essa escola e fazer parte desse projeto foi incrível.